Um projeto apresentado pelo deputado Michele Caputo foi aprovado em primeiro turno em votação na Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo é fomentar o apoio e a qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos do SUS no Estado. A proposta 521 de 2019 busca a melhoria da qualidade, assistência e eficiência, como explicou o deputado autor da lei. Uma grande notícia hoje. Aprovei o projeto de lei 521-19 que transforma o OSP-SUS, que ajudou muito os hospitais públicos e filantrópicos estratégicos do Paraná, na área matéria infantil do Mãe Paranaense, na área da urgência e emergência, em política de Estado. Esse projeto de lei foi aprovado exatamente hoje, em primeira discussão, vai a semana que vem para a segunda discussão e para a redação. Tenho certeza absoluta do apoio dos deputados e deputadas do Paraná com relação a tudo isso. Depois vai para a sanção do governador. O governador Ratinho Júnior tem certeza que fará a sanção, porque durante sua campanha, inclusive, assumiu o compromisso de manter as pessoas funcionando. O que é bom precisa virar política de Estado. Agradeço a todos os deputados e deputadas. É mais um compromisso do meu mandato que eu considero cumprido. Agradeço a todos os deputados e deputados.